Fala galera, eu estou aqui no canal, nesse vídeo, esse jogo eu vou falar pra vocês mais esse vídeo de hoje e vou jogar dessa parte, entendeu? Então, e agora vamos fazer uma coisa, é que fazer de final e cuidar nossa plantinha, é que ganha sem moedas, você ser rico, você pode ir do shopping, só cobrei cogumelo, agora voltou desse, um gato e um espinho, menos assim, gelo e um milho bomba e agora é curioso desta aqui e vamos sair, vamos entrar, vamos dessa parte e continuar vamos lá Eu comecei a perder o jogo, entendeu? Eu comecei a perder o jogo. Eu comecei a perder o jogo, eu comecei a perder o jogo. Eu comecei a perder o jogo. Eu comecei a perder o jogo, eu comecei a perder o jogo. . 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 Cá, o nosso subi. Eu vou pegar uma coisa assim, né? Vai morrer. Vai morrer. E agora... Cacinho. Eles podem ir mesmo. E agora... Passando o outro. E agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E peguei chocolate, mas peguei, coloquei errado cor, tudo. Comeu tudo, gente. Nossa. E comeu minha plantinha comidinha pra ele. Vamos lá. 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 E comeu. Morreu. Peguei moedas. Agora sim eu peguei. A noite chegou. Agora voltou dessas de novo. Uma. 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 Uma piscina. Entendeu? Vamos começar o último 2 de noite. Colocar um girassol em outra. Geraldo almei. Aquilo é apenas o cogumelo Em uma rota em um motor. essa coisa agora, o que que eu vou pensar, uma estrela ou fazer, eu tô pensando fazer assimilhar o ligeiro, uma pirâmide, prantas tem que esperar que pega moedas, tem que ser um som e o que é errado, tem que nascer primeiro aí, explodiu tem que pegar todo o sol aqui, pra ver só põe ali põe assim, tem que ficar melhor de todos agora sim e vai explodir humm Hum, demora nem se nascer, colocando a língua assim pra fora, espira, esmaque. E quem não pode chegar aqui, eu vou perder xará, comer nosso vizinho, o Davi doidão. O que que ser, né? Um jornal chato de todos. E toma, esmagou. Brains. 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 Agora não deu tempo pra fazer isso. Brains. 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 Pronto, eu cheguei agora e que você tem que pegar ou usar uma coisa para te pisar e bater. Agora acertou, agora eu vou fazer na verdade. Spritio. 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 Começou a subir e aparecer. Spritio. 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 Põe ali Agora sim corrigar melhor E Agora eu vou perder, apareceu um... Aconsumiu um... Hum... Tipo... Ixi... Que rápido... RAPIDO! Morreu... Agora... Deixa eu ver... Comeu... Nossinho... Já sei colocar uma estelinha... Smagador... Sprite... RAPIDO! 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 E morreu. E morreu. Agora que eu vou conseguir bem. Esmagadora. E morreu. É que não pode quebrar chanau. Ele é muito rápido. Peguei. Já morreu. Eu vou ganhar bem. E morreu. E morreu. E agora. E vai morrer. Eu vou ganhar. E a nossa medalha. Entendeu? E começou. E começou. Pegando o som. Pegando a nossa moeda. E olha. 3, 2, 1. Ganhamos. Ganhamos. Ganhei. E agora. Só isso. E vou perder. Já era. Então. Então galera. Inscreva o meu canal. E deixa o sininho. Inscreva o meu canal. Entendeu? E que manda o sininho. E deixa o like. E manda comentações. Pode colocar comentários. Quem quiser. Entendeu? E tchau. Tchau.